Oi tropinha, iniciando mais um videozão aqui no canal do Luke, rapaziada, e vamos comentar aí, certo? Eu vou trazer pra vocês aí a nova spoiler, o novo spoiler, o novo spoiler, rapaziada, que o SEB soltou pra nós aí, certo? No Instagram oficial dele aí, rapaziada, então eu vou estar mostrando pra vocês aí, ó, certo? Vamos entrar aqui nesse Instagram, rapaziada, que é o do SEB oficial, vamos entrar aqui, rapaziada. E agora eu vou mostrar pra vocês as postagens aí, rapaziada, certo? Só postagem top, certo? Ele vai estar mexendo na iluminação aí do Rebaixado de Elite Brasil clássicos, rapaziada, ó. Ele mostrou três imagens aí, noite mais realista, dá uma atenção, rapaziada, ó. Como que era escuro antes, e olha agora, rapaziada, bem iluminado aí, certo, ó. Pode ver, autopeças aí, ó, bem iluminada. As casas, né, rapaziada? As favelas aí também, ó, antes ficava só um redondo ali, claro. Agora as casas aí, tudo iluminadinha. E vai vir pedrada, hein, rapaziada? Vai vir muita coisa nova aí, certo? Como vocês sabem, tem aqui também a reformulação aí, churras do Zé, né? Novo, nova parte aí do bar do Zé. Que faz parte aí, certo, rapaziada? Mano, só spoiler top vai vir, certo? Então, acho que o SEB vai soltar uma mega atualização, uma super atualização, né, rapaziada? Atualização aí do Rebaixado de Elite Brasil, né? Com lugares novos aí, como o Churras do Zé, muitas coisas aí. Top. E também a atualização do Rebaixado clássico, rapaziada. Que é a volta do Cleitinho aí, certo? Atualizado pra vocês. E vai ter esse monte de novidade aí, rapaziada, certo? Então, vou falar pra vocês, dá aquela atenção, compartilha o vídeo com os amigos aí, deixa o like, se inscreve aqui no canal do Luke, certo? Que ajuda demais, dá aquela força aí. E tá tendo todo dia aí vídeo do online, rapaziada. Então, vocês acompanham aí, que tá top demais, certo? Então é isso, rapaziada, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis!